E aí amizades, beleza? Eu sou o Gebige e eu estou aqui com uma atualização semanal do canal para explicar um pouco da programação, de como é que vai ficar não só projetos normais como as lives também, algumas curiosidades e dúvidas aí que algumas pessoas perguntam, tá? Então vamos lá, o vídeo de hoje é com relação ao dia 14 de setembro até o dia 19 de setembro 14 é quarta-feira, 19 é segunda, então toda terça-feira eu vou fazer um vídeo assim para englobar a semana, para você entender mais ou menos o que é que está acontecendo Então vai ter projeto normal, que é de jogatina, como se fosse um let's play de Mega Man 3, toda domingo e quarta-feira, às 10 horas da manhã e Shovel Knight, toda segunda e toda quinta-feira, às 10 horas da manhã Então é só ficar atento que aí você vai tendo esses projetos aí, são vídeos gravados Com relação às lives, sexta-feira, às 22 horas, vai ser live de Fightcade Vou colocar o link aqui na descrição, que é um programa para você jogar jogos de arcade e poder jogar co-op com outras pessoas Então a ideia vai ser jogar não um jogo de aventura, mas um jogo de luta Então vou listar alguns aqui para quem quiser participar da live de sexta-feira Eu vou estar enfrentando quem estiver participando Enfim, que vai ser o King of Fighters 97, Marvel vs Capcom, pode ser Street Fighter 2 A gente vai vendo aí outros jogos, mas esses são os principais King of Fighters 97 e também o Marvel vs Capcom Então já vai baixando, já vai vendo Tem um link na descrição também de um site de rons para o Fightcade Então aí, sem problema No sábado, eu pensei muito se eu ia fazer ou não ia fazer uma série de Dark Souls E eu vou fazer uma série de Dark Souls Então vai ficar todo sábado, às 22 horas Tá? Vai ser bagaceira E lembrando que a extensão da live, normalmente, é no máximo até meia-noite Inclusive no sábado passado eu extrapolei um pouco Dark Souls Mas dessa vez, realmente, não vou passar de meia-noite Porque cansa a mim, cansa a vocês também Às vezes no outro dia tem outra coisa para fazer Enfim, ficou a live um pouco mais reduzida Podendo ficar até 23 horas ou meia-noite Beleza? E agora com relação a algumas coisas do canal Tem algumas pessoas que perguntam Poxa, bicho, cadê você? Me responde, por favor Ou fica num desespero assim Só que é o seguinte, pessoal Eu tenho outras coisas para fazer também Muitas vezes, fim de semana, eu já deixo o vídeo programado e saio Então, aconteceu isso domingo Algumas pessoas lá, loucamente Eu respondo os vídeos Não quer dizer no mesmo dia Pode ser em outro dia Inclusive no domingo Eu passei o dia todo fora Quando cheguei de noite Foi só para gravar Chauvinha e para outro dia Entendeu? Então, para ficar um pouco mais calmo aí Com relação a abertura Que eu estava comentando A abertura do canal, né? De quatro anos de canal Enfim Com o Super Saiyan God Eu ainda nem comecei a fazer Não tive muito tempo Tive que fazer outras coisas Inclusive treinar para os jogos dos projetos Mas Deu um problema aqui Com relação ao encerramento do He-Man O pessoal gostava muito daquele encerramento Mas nos últimos vídeos começou a dar flag Por causa das imagens do He-Man Não ganhei o flag Mas não sei se foi a política nova do YouTube Que está com um pantinho com isso Então é meio complicado, né? Mas Vou ver se Será se eu faço um cos pobre disso? Não sei Depois eu vejo Mas enfim É basicamente isso Então Fique atendo à programação E até o próximo vídeo Até mais E aí, amizados, beleza? No episódio de hoje Nós aprendemos que o YouTube É um local interativo Que permite compartilhar Fazer comentários com sugestões Críticas, opiniões E dar likes Hum, dá o que, man? Aprendemos também Que o outro encerramento Tomou flag Por isso que eu tive que refazê-lo Dessa vez com o cos pobre Mas cadê meu cos pobre, felada? Agora os vídeos novos Serão postados todos os dias Basta só você ficar atento aos horários Os vídeos gravados serão postados De segunda a quinta Às 10 horas da manhã E no domingo Às 15 horas Já as lives serão realizadas Sexta e sábado Às 22 horas No site www.youtube.com Barra GBJBR Ou podem não me ouvir E jogar Minecraft Mas lembrem-se O poder é de vocês!